Eu queria jogar um Residência, Residência mesmo, mano. Residência é o mais top, também é o meu favorito. Mas esse aí tá na lista também, viu? Deixa eu te falar que gosta muito. Bora lá. Fássico. Até de Black Bear. Vou, vou apelar. Até coloquei Termine. E, mano, Rainbow Six 2. Tô doido pra ver os agentes novos, mano. Também, mano. Um vai ter uma Katana, o outro... O outro vai ter uma Shuriken. Ela vai arremessar Temaki, viado. O personagem não vai Temaki bater nele, ele para pra comer o Temaki. Que fica lá 15 segundos. Temaki explode. Temaki explosivo, na hora também. Um vai ter a Shuriken e uma Katana. O outro vai ter um arco e flecha, entendeu? E os dois soltam um dragão. E eles são irmãos. São irmãos. E aquele que todo mundo pensa que é bonzinho, na real é mau. Ô, louco. Felipinha. Quem? Quem é que você... Precisamos encontrar o refém. Ó, o maluco reconheceu o Lud aí já. Ninguém vai me reconhecer com esse nick maravilhoso que eu invento. Abaixa o Lud. Olha esse Lud. Só pegar as informações pros amigos. É, sim. Não me chamam de Kalman à toa, né? Kalman. Kalman foi excelente. Best nickname ever. Best Kalman. Kalman. 10 segundos pra inserção. É só o que eu faço também. Ninguém viu meu drone mesmo. Tô sentindo aí o grau de dificuldade do trabalho. O meu ver. Ih, Termite. Não tem teste. Mas tem a granada. A granadinha do mal, cê tem? Eu tenho. Eu confio. Vai lá, vamos lá. Eu não. Eu não. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vai, vai. Não dá erro não. Não dá erro não, Stereo. Tem Kalman, tem Kalman. Vamos tentar abrir aqui. Então vai, então quebra aí. Vai, vai, vai. Quebra tudo, caldeirão. Bora, 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 bora. Calma aí. Deixa eu dar uma droneada. Mas a gente nem vir esse lado do lado. Não, a parede aqui, a parede aqui. É só martelar. Só martelar. Então, eu vou martelar essas paredes. Deixa eu só ver se não tem ninguém, mano. Martela alto, Stereo. Martela alto quando for martelar, tá? Pra eu só conseguir pegar da boca. Não vai, me dá, me dá. Ah, tá fortalecido. Aí, boa, boa, boa. A gente nem viu. A gente nem viu se tinha choque, Eluid. Só responderam sua pergunta. Não, não tem não. Não tem não. Não tem nem. Então rebenta, mano. Acho que não tem não. Opa, levei um já. Boa, boa, Batip. Ah, você não ia vir por aqui, né, o bonitão? Ó, vou termitar o outro lado. Vai, Luid, vai, Luid. Termita aí que eles vão entrar em pânico. Vai, 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 vai. Termitei. Já vou jogar uma smoke da emoção ainda, que é pros caras que eu vou ficar 3 de 7, mano. Ah, tem mais uma. Ah, tem mais uma. Tem mais um. Ah, eu vi. Ela vai me interrogar. Tá me interrogando. Mata ela, mata ela. Ela tá na escada. Ela tá na escada. No meu corpo. Fudeu. Fudeu. Não tô vendo seu corpo, não. Fudeu. Vou correr, vou correr, vou correr. Ah, ela veio pelas costas. Fudeu. Porra, Estherinha. Deixar ser interrogado. Mistério, sempre entrega a paçoca. Aí tem o dom. Caralho. Pronto, já foi, já. Já passou. Eu vou dar a volta. O Blood termitou do outro lado lá. Eu consigo pescar o resto de lá. Eu tô dronando aqui. Tô mandando um dronaldinho. Tem uma trap da Frost na entrada ali. Faltar dois só, mano. Os caras tão barotando, mano. Não tem ninguém no refém, não. Ah, a vadia aqui, ó. A Val, aquele aqui, ó. A Val tá subindo a escada da sala principal, ó. Ela foi do barco pra sala, voltou pro barco. Aí, não se deram. Não, não, não. Eu sei que tava na frente da partida. Vê se é bem protegido. Não se mova. Você foi avistado. O refém não está mais seguro. Olha lá, ó. Tentou de mal. Tira a trap, tá? Morre, vamos! GG. GG. GG, easy. Distração bem sucedida. Bom trabalho. Tiro na busanfa do refém. E aí, é hora do overwatch? Para, Castanhari. Castanhari. Para acabar aqui, vai ser a hora do overwatch. Castanhari. Você era um rapazinho mais respeitoso. O que que tá acontecendo com você? O que aconteceu com o meu fipi tá duro? Ai, caralho. Ai, ai. Essa perda do Castanhari foi boa que eu vou colocar na thumb do meu vídeo agora. Pau duro. Vou colocar um desenho, um cartoon. Pau durinho. De pau duro assim com a cara do Castanhari. Caralho. Uma seta apontando. Uma seta apontando pro piruda. O nariz dele pra cima. O nariz dele aponta pra cima. Não, e eu não vou desenhar nada. Eu vou recortar só. Vou recortar a cabeça do, 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 do vídeo dele. O que que você ia recortar a cabeça do meu pau? Isso aí, filho. Nem usando a lupa mais forte do Photoshop. Nossa, eu não sabia que lupa era definida por forte e fraco. Olha, o Castanhari, você é bem bobão mesmo. Não sei o que eu vou falar, mas... Ficou faltando uma reforça aqui na salinha do lado. Você foi avistado. Caguei, caguei. Alguém tem reenforça ainda? Eu vi se tá mais bobão. Eu não. Acabou. Mas na real... É que se abrirem aqui também, foda-se, né? Tem um drone aqui. Alguém não pegou o Hulk também. Feio, feio, feio. Tá, é. Eu até matei alguém com o Cap, porque eu acho que eu não matava alguém com o Cap por uns 10 anos. Ó, vou te falar que faz muito tempo mesmo que eu não matava alguém com o Cap. Você vai acabar aí, ô, Pedro? Ó, tão dronando... Tão dronando por aquela escadinha lateral, mano. Aqui do vinho. Tão vindo aqui. Ah, o Dr. Hitch já era. Cato, 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 cato. Tão vindo aí? Tão. Fazer aquele buraco esperto aqui, ô. Não, tá. Tão vindo aqui. Termitei daqui, já. Saiu e o que eu tô olhando atrás aqui. Ah, mano, eu sabia que não ia dar certo eu ficar ali. De trás. Tem alguém na garagem? Tem alguém na garagem? Na escada da garagem. Tem alguém olhando lá? Não. Não. Ah? Drone me viu, tem que sair daqui. Ah, não deu. A gente veio pelo fundo e me comeu também. Ih, tem um buraco ali. Trazemos aqui a mim. Que isso? Tá todo mundo ali. Os três ali. Que que foi isso? Mirei de fora. Não entra não, ô. Ô, Pedro. Fica de fora, mano. Os caras já estão tudo aí. Ô, vocês já estão começando o Overwatch ou não? Ainda não. Aí, eu tô começando uma partidinha aqui com o Dodora. O Cauê. O Cauê falou, já dá. A thumb dele. É, boa, boa, boa. Ah, velho. No último vídeo de quem? No meu, no meu. Geral. Calma, galera. Calma, galera. Eu tô emocionado aqui. Que isso, velho. Caralho, imagina assim. Pô, Pedro. Filha da puta. Caralho, o Pedrinho matando geral. O Castanhari de Pinto Duro e o Cauê na thumb. Porra, um milhão de mil. O Cauê com o bolo de aniversário, porque é o aniversário do Cauê. É, eu coloquei esse Cauê. Obrigado, obrigado. Ô, parabéns aí, Cauê. Você é incrível. Você é foda. Valeu, muito obrigado. Porra, cara. Nossa, as views desse vídeo, cuzão. Especial de aniversário do Cauê Moro. Ele aparece em dois segundos no vídeo. E não joga, ele não joga ainda. Ele não tá jogando ainda. E aí, vai demorar pra acabar essa partida aí? Se a gente continuar comendo com os caras aqui, não. Mas uma par rodada de três minutos. Três minutos na história. Tempo de uma rodada, filho. É. Conteceu mais até treinar uma partidinha de McCree. Até dronar é um minuto. Aí já faz quatro. Ah, eu vou até perder isso aqui. Só pra valorizar meus cus. Peraí, eu vou jogar aqui só. Só pra eu aumentar a retenção do meu vídeo aqui. Pronto. Tá em cima. Tá em cima. Ó os caras. Separaram mesmo. Que era uma Overwatch ali, ó. Saiu todo mundo. Beleza. Tudo bem, eles já falaram. Eu já vou usar a cara de todos eles na thumb. Eles já falaram, é. Eu sempre faço esse menu. Eu nunca usei. Eu podia realmente fazer uma thumb. Ó, você que tá assistindo esse vídeo aí, manda lá no Twitter uma thumb muito bonita com todos esses elementos que a gente falou aqui. Que se for muito boa, eu vou colocar no vídeo. Só não vou colocar na hora do lançamento. eu não vou ter que ouvir um monte de merda. Mas o título devia ser especial de aniversário do Carl Moura. Melhor título. Ó, a Valky botou uma câmera fora do quarto. Já iria quebrada ali, hein. De frente pra escada da sala principal, hein. Já iria quebrada ali em cima. Tá em cima mesmo, é impressão minha? Tá, tá em cima. Tá no quartinho lá. Museuzinho. Ah, mano. Eu não acredito na mira desses caras, mano. Dá onde você tomar essa marotada, espera. Três vezes na cabeça. Não, ali no rapelzinho, mano. Ah, mano. O que é isso? Ele pegou você pelo cantinho ali do rapel? É. Putz, é que pariu, mano. Ah, então. É o que eu tô falando. Eu nunca vi. Ninguém ia tentar assim. Nossa, eu tô com muito medo de tomar uma marotada aqui. Vocês não fazem ideia. Eu acho que... Você tá jogando muito mal o Rainbow Six, mano. Muito mal. Ah, eu não era pra ter caído aqui, ô animal. Ah, olha a mentira. O jogo quebrado, caralho. Tem um Cap'kin aí, ô Pedro. Vai morrer de C4. E aí E aí Nossa E aí E aí E aí E aí E aí Ele te entregou ai, meu Deus Tem na esquerda Tem na esquerda Ô Pedro, caralho, o Pedro tá jogando demais, mano O que tá acontecendo? Pedrinho, tem um na direita do refém aí E tem um lá no... Tem um Capca na sua frente, mano Pedrinho Atrás do armário do refém Na salinha Na sua esquerda Tem mais um que eu tô ligado Que é o Hulk E aí vai faltar achar o último Aí tá marcando na janela lá A câmera lá no fundo, ó Te pegando Aí, aí 50 segundos, Pedrinho Aí, 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 aí Ele tá na esquerda, ele tá na esquerda Aí Não vi Foi seu lag, mano Não foi o lag, não, cara Eu não vi ele se mexendo, tipo Não, eu acho que não bateu Eu acho que não pegou na sua câmera mesmo Porque se pegou na minha É porque teve o atraso Você já tinha saído da janela E aí eu vi Porque eu assisto com atraso, entendeu? Entendi, pode ter sido Verdade Ah, tudo bem Ah, foi bem, foi bem Nossa, você jogou demais, Pedrinho O Pedrinho tá fazendo pro player de Rainbow Six Que esse lag ajuda, né? A gente não tá jogando Pedrinho, não se desmereça Aí tá ficando Não, tá bom, tá bom Horrores Vamos lá, vai Ui, assim que parra doido, mano Eu não fiz porra nenhuma Você nem fiz nada, não Eu nem lembro quando o Fujimans Que eu matei alguém A gente faz quatro meses Pelo que o Fujimans Hoje é que não foi, né, Lu? Ah, esse ponto aqui é foda Aqui eles tem que fortificar as parede aqui de trás, ó E os tetos Eu vou preparar aqui pra jogar Las Cameritas Vamos rolar no teto então O Drone me pegou Barricada posicionada Esse carro que eu sei não funcionou Não sei como entrar por essa janela Ah, tá Bom saber Ah, mano, eu tô brincando que eu tô aqui só pra me dar um choquinho Oh, meu Deus Meu Deus Viu minhas duas câmeras, velho Que filho da puta Ah, mas não viu Ah, não viu uma só Bobão Dá cara aí na janelinha Vai, 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 vai Sei que você quer Tão aí, esteirinha Entrada principal, hein Susto Subiu, eu vou vir por cima aí Imperial Hawk, tem um em cima aí Ash, correu aí Grigeiro Tem que ver aquele buraco na janela aí? É Cuidado, gente Cuidado com essa janela aí Minhas belezinhas estão prontas pra despertar Também não conta Cadê essa Twitch? Ah não, o carrinho da Twitch não Tá naquela janela, tá naquela janela aqui, ó Andar de cima Como eu queria saber da minha câmera aí, velho? Não pode ser Ó, tá quebrando em cima aqui Embaixo também Puta, tamo cercadíssimo, velho Porra Como é que o cara deixou o cara entrar embaixo, velho? Não tava vendo embaixo, velho O cara morre numa vida É, agora? Agora? Ah, esses caras não tão puro nem fudendo, nem fudendo Como que esse cara sabia que eu tava indo num ponto, mano, completamente aleatório Não, não pode ser Olha isso, olha isso Tem um em cima aí, querido Tem um em cima aí, tem um em cima, cuidado Nossa, mano Nossa Nossa Ai ai Mano, que absurdo, velho Na moral Entrou Olha isso Nossa Porra É a terceira vez que esse cara me leva pra cima Ai, Pedrinho Subiu a escada, né? De boa Não, esses caras não... Subindo a escada, achei que ele tava em cima Não, tinha um em cima, tinha um embaixo e tinha um na sua esquerda Puta, pior que... Foi na hora que você tirou a mira, é sempre assim Que você tira a mira, o cara apareceu Não, mano, vou te falar, mano O jeito que o cara pulou a mirada ali em mim Não tem condições, velho Tem condições Vamo lá Não, agora a gente vai comer se já da puta também Tomar no cu Ela até que toque, sabe que eles tão cheatados? Cê viu? É? Easy Aí o Sterinho pega a Glass, mano Vai ser em cima, mano Eu vou comer com a Glass, mano Fica vendo Aí é no... É na garagem Aí é na garagem Vai ser em cima, se Deus quiser Garagem não é não Vai ser em cima, se Deus quiser Vai ser em cima, se Deus quiser Vai ser em cima, se Deus quiser Achei é na garagem Garagem não Garagem, garagem Ai, cara, ele é muito azar Deixa comer seus bobão aqui, relaxe 10 segundos para inserção 10 segundos para o mapa aí, galera Tava cargando o cara casual, mas mano A mira desses caras aí vai me obrigar a jogar sério essa porra Refém encontrado Por onde que a gente vai? Eu vou tentar entrar por baixo, mano Beleza Vou dar uma volta ali, vou ver se eu consigo quebrar mais Fazer aquele som de frente dessa vez A caveira de novo, sabe onde é que eu to? É... é muito pro player essa caveira, né não? Ela tava no corredor ali É a trouxa, a pessoa que era você era eu Tirou a cara porque viu que era baixo É ela? Não, por muito pouco, mas Tem nenhum tete aqui, né? As vezes eles botaram choquinhos aqui Deixa eu mandar um do Ronaldinho pra ver se tem alguém Tá, não tá de hack não Posso ir de costas pra mim Essa não tá de hack não, só porque eu falei Posso ir de costas pra mim Ó, o Jäger tá dentro do objetivo lá no vinho Tá rushando, pegou a escada principal Tá indo pro salão lá, a sala principal Ahhhh, Pedrinho Que isso Pedrinho Tava muito bom pra ser verdade É claro Primeiro do time, tem que ir de primeiro pra ultimo Caraca, derrota inesperada mesmo Derrota inesperada, eu nunca tinha visto esse slogan É Caraca, não acredito Foi mal galera É isso aí Vamos pro Overwatch Pô, tá com vontade de jogar Overwatch Cê vai matar os cara rápido Cara, perdemos o vídeo do aniversário do Cauê Perdemos o vídeo Cara, perdemos o vídeo não, esse vídeo fica legal até com esse final Não Eu, eu tô, eu tô assim Foi mal gente, desculpa, desculpa mesmo Eu não tô acreditando nessa não Caraca, o cara mandou uma Pokémon GO ali que foi fora É